Aqui é a solução para triglicerídeo e colesterol no mundo. 13 médicos, o vinagre de maçã com água e mel. 13 médicos estudaram 300 mulheres com colesterol alto, triglicerídeo alto e obesas. Dividiram em dois grupos, no primeiro grupo deram ameixa para comer. No segundo grupo deram vinagre de maçã com água e mel. Em 30 dias, as que comeram ameixa estavam iguais. Triglicerídeo, colesterol alto e obesas. As que usaram vinagre de maçã com água e mel, reduziram triglicerídeo, reduziram colesterol e ainda emagreceram. Eu desafio qualquer pessoa do mundo, faz o exame hoje, daqui 30 dias me dá o resultado. Posso ensinar como é que faz? Porque eu preciso ensinar com as pessoas em casa. Você vai pegar meio litro de vinagre de maçã, um litro e meio de água, três colheres de mel, adoça, porque é para adoçar e para curtir também. Dois litros formou, coloca na geladeira, deixa cinco dias curtindo. No final dos cinco dias, você vai tomar 50 ml de manhã e 50 ml à tarde. É a solução para um dos maiores problemas da humanidade, que é triglicerídeo e colesterol calcificado na parede do vaso sanguíneo.